Domingão de sol, tem vodka, skol Eu de rolê na nave, passa, rasga, rap, sol Quero a de baby doll, tô corte do cerol Big La Santa, casa onde ela morde o lençol Mano, o bode chegou, todo preparado Disse que tem um rolezinho pro vando no lago Falou que vai dar bom, levar umas duas damas A sorte minha é que tinha três deitadas na cama Peguei a chave da nave, ele já tá no engate 3.0 pra BSB, é mó suave Elas já estão prontas, doidas pra chabar Só faltava a oportunidade e o lugar Juninho já convocou, disse que nós comanda Só falta a gente, tá chegando outras dona Se de dia tá louco, a noite é insana Vamos pro lago, no pique, bora piranhas Oh, a brisa bate o grave, truva Chapando até a madruga Oh, rolê no E, ele te roga Fazer fumaça até o dia clarear Domingão de sol, tem vodka e skol Eu de rolê na nave, passa, rasga, rap e sol Quero a de baby doll, tô corte do cerol Pique lá, Santa casa, onde ela morde o lençol Domingão de sol, tem vodka e skol Eu de rolê na nave, passa, rasga, rap e sol Quero a de baby doll, tô corte do cerol Pique lá, Santa casa, onde ela morde o lençol E traz uma essência de preferência De menta pra mentola O clima com essa mina foguenta Vamos marcar presença e fazer a diferença Onde na escola incomoda Muitos falam que não pensa Estamos aqui desde sexta Traga mais uma cerveja, whisky e uma vodka Deixa tudo na minha mesa Quando grave fazer tutupu As meninas fazem tutupá Dançando com a bebida na mão Jogando a bunda pro ar Toda hora o telefone toca Chamando pra uma resenha Mas se eu for levar as mini Ver as outra dá problema Então eu preferi ficar Não ia ter outro lugar Mais louco para chapar Como aqui nesse rocar A brisa bate o grave Trova Chapando até a madruga Jogando a bunda pro ar Jogando a bunda pro ar